nas Olimpíadas, falando em esporte, temos entrevista agora aqui no café, né Copini? Isso aí, cara, nós temos a honra aqui de receber hoje a Karina Quaini, que é diretora de gestão e políticas de formação esportiva aqui no nosso programa. Muito bem-vinda, Karina, tudo bem com você? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui falando de esportes, principalmente nesse período olímpico, né? É, eu vou contar pra você, né? A gente tá se conhecendo hoje, mas eu sou adepto, adoro esporte, não vivo cem, pratico diariamente e eu sei o quanto que isso fez bem, não só pra minha saúde física, mas mental, né? Então é uma coisa que eu incentivo, não só meus filhos, as pessoas que eu conheço, mas inclusive coloco como condição de trabalho para as pessoas que que eu atendo, sabia disso? Perfeito, perfeito, isso também tem que fazer parte da nossa vida, né? Com certeza. E agora conta pra gente, Karina, cê tá, cê vê trazer uma notícia ótima pra quem, assim como eu, gosta de esporte, né? Fala aí. É, nós estamos hoje iniciando uma etapa, um, maior jogos, eh, escolares do estado, né? Na categoria de quinze a dezessete, nós temos duas categorias, né? Doze a quatorze aconteceu no mês de junho e agora hoje inicia os jogos escolares da juventude de Mato Grosso do Sul do quinze a dezessete anos, né? É uma etapa que vai ser, vão ser por dezenove dias com as dezesseis modalidades, né? E os melhores que participarão aqui do nosso estado estará representando, estarão representando o nosso estado a nível nacional. Uau, então quer dizer que o nosso, a nossa seleção sumato-grossense vai sair da final deste, desse encontro aí, desse, desse campeonato? Exatamente, os melhores estarão nos representando em João Pessoa no mês de novembro. Uh, que bacana, ainda vai conhecer o pouco do Nordeste. A praia, né? Vô louco. Conta pra gente, então, como é que, assim, só pra gente saber como é que, que que a gente vai encontrar, vai ter futsal, que a gente sabe, né? Sim. Basquete, vôlei. Sim, hoje inicia com as modalidades individuais, né? Hoje começa com atletismo, badminton, tênis de mesa, eh, nós temos essa primeira etapa com taekwondo, com judô, então são modalidades vôlei de praia, essa primeira etapa. De hoje, hoje teremos a abertura, né? Eu já quero reforçar aqui, pedir o convite pra todos e prestigiar a abertura, que será hoje às dezenove horas, na concha acústica, né? Do nosso parque indígena, uma inovação que nós fizemos nos jogos, tiramos a abertura do ginásio, do tradicional, né? Então, e tá sendo um sucesso, porque as pessoas, por exemplo, vem do interior, nós estamos com cinquenta e cinco municípios aqui, e tem tem crianças que não, nunca vieram a capital, né? Então, vão vir aqui, vão prestigiar uma abertura num num parque nosso, né? Um um ponto turístico maravilhoso que nós temos. Sem dúvida. E nós fizemos as aberturas especialmente pra eles, né? Bem diferente, saímos do tradicional, né? Então, é, hoje inicia com a abertura, nós temos eh essas modalidades individuais que vão até domingo, as competições são sexta, sábado e domingo. Na segunda feira há uma troca de modalidades, né? Onde essas vão embora, retornam seu seu município de origem e chega duas modalidades coletivas, né? Aí na outra segunda tem uma troca novamente, né? Eh essa primeira coletiva é o o vôleibol e o handball, aí na outra segunda chega o futsal e o basquete. Aí no dia, na na sexta-feira, no dia dezesseis, chegam mais algumas modalidades individuais, que é a natação, o xadrez, a ginástica artística, a ginástica rítmica. E aí nós finalizamos tudo no dia dezenove, né? De agosto. Então, nós temos aí dezenove dias de competição, quem quiser acompanhar, né? Nós temos no nosso site da Fundesport é publicado todos os locais de competições, é publicado os boletins, então todos os dias eh nós publicamos o boletim com os resultados do dia, então quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, né? Da Fundesport, ela está sempre divulgando aí em tempo real o que tá acontecendo e onde estão acontecendo as competições. Olha que fantástico. Bom, eu sei que a gente vai ficar na torcida, porque afinal de contas, né? A gente sabe que são os nossos jovens representando o estado, então independente, né? De de quem ganhar aqui são os campeões que vão pra frente. Exatamente, mas eu falo sempre assim, que os que vieram pra cá, eles já são os campeões de cada município, né? Nós estamos esse ano eh celebrando dez anos de transformação de jogos escolares. Então nós estamos realmente em festa, né? Porque os jogos escolares em dois mil e quinze, quando foi a primeira gestão do professor Marcelo Miranda, ele entrou na Fundesport com o propósito de de inovar a os jogos escolares, tanto que nós tínhamos modalidades que tinha dois municípios participando, três, então nós tínhamos em dois mil e quinze, nós tínhamos dois mil atletas participando, hoje nós temos mais de sete mil e quinhentos. Olha que fantástico. com as inovações, né? De levar vocês que falaram aqui que são são atletas e foi até árbitro de natação, né? Então vocês vivenciaram aquele momento de ficar em alojamento. E os jogos escolares desde dois mil e quinze não tem mais alojamento. Eles são todos hospedados em hotéis. Hoje nós temos aqui os se hospedando a partir de hoje em torno de mil e cem atletas, dirigentes na rede hoteleira de Campo Grande. Isso movimenta também a economia do município, né? Com certeza. Tanto que nós assim, até o ano passado nós levávamos muitos jogos para o interior, mas cresceu tanto que o nosso interior não tem capacidade hoteleira. Então nós estamos trazendo pra Campo Grande porque é o ponto onde nós temos mais hotelaria. Ah, mas eu tenho certeza que ninguém tá achando ruim, viu? Não, porque a meninada gosta, vão pro shopping, né? Vão pro parque, vão conhecer o aquário. Então aqui tem algumas atrações que eles não conhecem e com certeza eles não aproveitando. Não, e aqui tem isso que você falou, que esse clima, né? De como se fosse das Olimpíadas, não é? Esse clima de de cidade olímpica, né? Cidade que recebe as Olimpíadas e pra pra quem é cidadão campo-grandense, acho que só tem a agradecer, só pode gostar disso, porque afinal de contas, a gente tá incentivando saúde, tamo incentivando eh uma boa orientação para os jovens, né? Sim. Se afastar de, por exemplo, drogas, hábitos que que enfim, acabam prejudicando justamente a qualificação deles no esporte, né? É, o investimento é muito alto no esporte e a gente fala que quanto a gente investe, se a gente investe um real no esporte, a gente tá economizando três na saúde e na segurança pública. Isso é comprovado, né? Porque você, é o que você comentou, nós tiramos esses atletas, essas crianças, adolescentes, da marginalidade, da prostituição, né? Porque isso nós estamos falando aqui, nesse, nessa etapa nós teremos cinco mil pessoas, mas são cinco mil, são os melhores de cada município, aí você olha pra trás, então pra chegar os melhores dos municípios, houve uma seletiva no município. Quantos atletas em cada município participaram? Quantos atletas treinaram pra tentar garantir a vaga pro estadual? Então, isso é o, nós fizemos uma, uma continha que adoro trabalhar com contas, né? Nós, nesses, nesses dez anos de celebração de, de transformação dos jogos, nós tivemos mais de trinta e cinco mil atletas passando pelos jogos escolares. Olha só. Então, em dez anos, nós conseguimos, aí eu falo assim, transformar mesmo a vida de, mais de trinta e cinco mil crianças e adolescentes, que hoje já, já tem alguns que são adultos, né? Já estão aí trabalhando, tem alguns que a gente vê como árbitro já, participando como árbitros nos nossos jogos, isso é muito bacana. A gente vê que a pessoa, é, deu continuidade na vida, no esporte, porque viu que aquilo ali é a diferença, o diferencial na vida dele. Sim, não é porque você não é profissional daquele esporte, que você não tem que ter o esporte na sua vida, não é verdade? Exatamente. É, a, a, a pessoa não precisa ser, o atleta, não precisa ser atleta profissional, né? Eu sempre falo, eu tenho um filho de quinze anos, eu falo assim, eu queria muito que ele tivesse sido atleta, mas não puxou a mãe, não quis, né? Mas ele sempre praticou alguma modalidade, sempre agora ele tá na academia, né? Então assim, a atividade física, ela é importante, eu falo, não precisa você ser atleta, mas você tem que fazer pra qualidade de vida, né? Porque você sem um esporte, sem uma atividade física, você adoece, né? E aí você vai pra, pro posto de saúde, precisando do médico, né? E se você tá fazendo atividade física, não precisa disso. E a continuidade da, da história que você faz, né? Você faz parte da, da modalidade, como você falou, não precisa ser o atleta, atleta, mas você estando ali, às vezes o corpo técnico, né? É, são, é, às vezes a pessoa começa como atleta e quando vai passar pra, pra vida adulta, que vai pra outros setores que são tão importantes quanto, né? É, por exemplo, vai pra fisioterapia, depois ele já começa a trabalhar com a fisioterapia esportiva, com a nutrição esportiva, né? Então você ajuda a melhorar todo o o contexto, né? Do quadro esportivo do do município, do estado, né? Com certeza, isso faz a diferença na vida, na vida profissional, né? E nós temos atletas, tem uma atleta que ela foi recordista do dardo, hoje ela é fisioterapeuta e ela tá indo pra linha esportiva mesmo. Sim. Ah, eu, eu confesso pra você, por exemplo, hoje eu sou psicólogo, né? E trabalho com performance, hoje eu atendo atletas, bom, atendo executivos, atendo profissionais, eu atendo as pessoas pro lado profissional, mas eu comecei a pegar muitos atletas que estão, é, realmente se encaminhando pra ganhar títulos a nível internacional. Inclusive, tem um atleta que eu atendo, que é do jiu-jitsu, que o cara já participou de, acho que, uns cinco campeonatos internacionais. O último foi em Dubai. E pra você ter uma ideia de tudo isso aqui de Campo Grande, né? São atletas, são pessoas de Campo Grande, ganhando aí o o mundo aí no no esporte. É, há alguns anos atrás nós perdíamos muito atletas pra fora por não ter esse investimento, né? Mas hoje, eh, a Fundesport, ela tem uma visão muito ampla do 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 esporte em manter os nossos atletas aqui, né? Nós temos um programa que é o Bolsa Atleta, né? Que contempla várias categorias, principalmente esses internacionais, né? O E é, e é, e a Odissele é um bolsista, o da canoagem, né? Então, todos, o Rufino, né? O Rufino, ele tem, eles têm um, um aporte do governo pra manter esse treino, porque o treino, gente, ele, ele é intenso. Sim. Ele é um, é intenso, você tem que se dedicar e a, você falou, é a parte da psicologia, ela é muito importante, porque a, eu falo, a pressão da competição, ela é muito grande, né? Sim. E nós, nós também pensamos nessa, nesse, nesse sistema, eh, nos jogos. Os jogos, nós implantamos desde dois mil e quinze, um centro de convivência. Então, eh, o refeitório hoje é organizado um refeitório, né? Com, com bufê, pra servir alimentação balanceada, eh, acompanhado por um nutricionista, né? Porque o, o atleta, ele tem, tem que comer tal coisa, tal coisa, certinho, né? Não é qualquer, não é qualquer coisa que ele pode comer pra, pra até ajudar no rendimento do, da, da competição. E, e o centro de convivência, nós montamos, eh, esse, agora essa etapa vai ser lá na FUNEC, na, no CEDESC, né? Lá na um meia três. A gente monta um centro de convivência, onde é o momento, na hora do refeitório, né? No refeitório, no almoço e no jantar, com atividades. Tem brincadeiras, tem, eh, apresentações culturais, musicais, a gente, nós fazemos desfile de Missy Mister, é um momento de descontração, porque daí ele fica naquela pressão da competição durante o dia, aí na hora que ele vai almoçar ou jantar, ele tem um momento ali de lazer dele, ele vai interagir com outro município, fazer mais amigos, né? Então, é um momento realmente pra aliviar a tensão da, da competição. Olha, bacana. Carina, quero agradecer aí a sua participação aqui no nosso programa, né? Eh, mais uma vez, reforçar esse convite pra pessoal ir lá, dezenove horas na concha acústica, no no Parque das Nações Indígenas, né? Pro lançamento, pra abertura oficial dos jogos, né? E desejar sucesso pro evento, e que tenham muitos outros aí, nos próximos anos, tá bom? Nós que agradecemos o convite, tá? Eh, e reforçando, convido todos mesmos pra estar na abertura, que vai ser uma abertura bem diferente. Então, legal, um abraço pra todos e boa sorte pros atletas. Obrigada, obrigada. Lembrando que essa entrevista completa, cê vai conferir daqui a pouquinho, completa lá no nosso site em Blink cento e dois ponto com ponto BR. Interessante, relevante, divertido. Café com Blink.